Se você deseja que as suas plantas fiquem resistentes a pragas e doenças, ter uma explosão de flores e frutos com esses ingredientes, nós vamos fazer um poderoso NPK 10-10-10, que vai ser excelente para toda a estrutura da sua planta. Você vai utilizar um litro de água, três cascas de ovos, três colheres de borra de café já utilizada, 100 ml de leite, três cascas de banana e um dente de alho. Você vai colocar essas quantidades que falamos, esses ingredientes, em um liquidificador. Agora é só bater bem. Você vai obter esse excelente resultado. Põe esse produto em uma garrafa pet como essa de 2 litros e complete com mais um litro de água para ficar bem diluído. Deixando o produto repousar por 3 dias, você vai obter esse poderoso NPK 10-10-10. Faça a aplicação uma vez por semana, assim ó, direto no substrato. As suas plantas vão ficar assim ó, bem viçosas, com a explosão de flores e excelentes frutos. Se você gostou dessas dicas, siga o nosso canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.